E você lembra daquela mulher que ofendeu funcionários de uma padaria em São Paulo? Estava super alterada, pois ela foi denunciada pelo Ministério Público. Acompanhe. Olá, bom dia. O Ministério Público abriu denúncia contra Lidiane Brandão Bieszok pelos crimes de injúria racial, lesão corporal e homofobia praticados contra clientes e funcionários de uma padaria na zona oeste da cidade de São Paulo no dia 20 de novembro. Ela chegou a ser presa, mas a prisão foi convertida em prisão domiciliar após a defesa dela alegar que ela sofre de transtornos psiquiátricos. A qualquer momento eu posso voltar de São Paulo com outras informações no Fala Brasil.